Trajada de adidas, no pé a cabeça, na pista ela é pouca as ideia O drink é bem caro e as corrente é de ouro, e cê não vai ter o número dela Trajada de adidas, no pé a cabeça, na pista ela é pouca as ideia O drink é bem caro e as corrente é de ouro, e cê não vai ter o número dela Difícil de recosso, fiquei atenção, pode chegar, encosta o que quiser, não vai arrumar nada não No baile da 13 ela tá demais, se joga, empina, rebola, se arraba pro pai Mano, cê sabe, essa mina me deixa bem high, quanto mais ela quer beber, eu quero mais Mano, me dá esse copo, enche meu copo de linho, nega já quer sentar logo, aproveita que eu tô facinho Adidas no pé, calcinha da Calvin Klein, ele cobisse esse rebolado e eu quebro no colo do pai Ele vive me pedindo mais, sei que eu sou gostosa demais, mas cuidado pra não sufocar, senão tu fica pra trás De todo o céu é o preferido, me pega de jeito, tu sabe que eu gosto, mas não tenta me amarrar Porque tu fode meus negócios, te quero com todas essas notas, em hotéis pelo brasa Eu sei que tu fica bolado, mas mais tarde eu te encontro lá em casa Trajada de Adidas, do pé à cabeça, na pista ela é poucas ideia O drink é bem caro, as corrente é de ouro e cê não vai ter o número dela Trajada de Adidas, do pé à cabeça, na pista ela é poucas ideia O drink é bem caro, as corrente é de ouro e cê não vai ter o número dela Oh, oh... Oh...